Fala aí pessoal, tranquilo? Samuel Silva na área novamente. Ronda ali de 2010 aqui para fazer a manutenção premium. Ela já foi aqui substituído o óleo da bengala, filtro de combustível, correia, feita a limpeza, dando a geral aqui no CVT, foi verificado o filtro de ar, o filtro de álbum, foi desmontada aqui a parte da roda para trocar a pastilha, a lona de freio traseira, fluido de arrefecimento vai ser substituído, o óleo também vai ser substituído, aqui eu tirei o reservatório de fluido para lavar, foi dada aquela lavagem geral no chassis, e vai ser limpo as carenagens dela. Alguns parafusos estão faltando, vai ser reposto também. Essa aqui é uma Honda Lead de 2010, do nosso amigo Felipe, Honda Lead de 2010, manutenção premium, está aí na oficina, em pleno Natal, aí, Natalzão aí, para aquela geral, já está saindo para entrega já, a gente já está liberando, está concluindo o serviço aqui, já para fazer a liberação na moto. Então, se você precisar de fazer manutenção corretiva, preventiva, manutenção premium, mega blaster, etc, só trazer aí na oficina, que estamos funcionando aí no final de ano, beleza? Abraço, sucesso a todos. Essas aqui, vai para orçamento, acho que já mostrei para vocês, fui retirar das peças, vou fazer a indicação das peças para o cliente, passar para o cliente, e a gente vai cotar aí na Honda, cotar em outros fornecedores, e se a gente consegue achar as peças, para depois fazer a manutenção dela também, a manutenção premium. Está acho que uns dois anos parado essa Honda Lead, de 2011, está bem nova, nova, nova. Não tem nem 20 mil quilômetros rodado, 2011. Beleza? Precisa de orçamento, manutenção, peças de reposição para a Honda Lead, estou em diadema, só me procurar aí, que a gente vai nos falando, beleza? Abraços, bom final de ano para todos aí. E aí E aí E aí